Boa tarde galerinha do Sangue Verde Hoje nós temos algumas frutinhas aqui que foram enviadas por uma grande amiga Uma pessoa que eu conheci através do Verde na Veia Que já está ajudando, apoiando o projeto e enviando pra gente frutas interessantes Não sei se vocês conhecem, mas trata-se da Calabura Uma frutinha que não é nativa aqui do Brasil Ela é lá da região do México, alguns países um pouco mais pra baixo E que foi introduzida no Brasil entre os anos 60 e os anos 70 Na pesquisa que eu fiz, alguns sites citam 60 e outros citam inícios dos anos 70 Então eu imagino que deva ser mais ou menos nessa faixa E depois eu descobri ainda que mesmo após ela ter sido introduzida no Brasil Você descobriu depois que essa plantinha já existia na região do Acre Ela já era nativa, já era encontrada lá na região do Acre também Mesmo a gente achando que estava introduzindo pela primeira vez nos anos 70 É uma frutinha pequenininha aqui, menor até do que um morango Do tamanho quase de uma frutinha de café aqui, só que com um formatinho redondo A coloração lembra bastante também a frutinha do café, só que redondinha, não oval E dentro dela a gente vai encontrar diversas sementes Como vocês podem ver aqui, eu vou colocar uma foto também melhor que eu tirei Mas ela é salpicada de semente, ela é cheia de sementes E a propagação dessa planta é feita exatamente por essas sementinhas que ela possui tantas Eu li em algum site, li no ótimo site lá, o Come-se Que até inclusive as folhas dela podem ser utilizadas também para chá Tendo aí efeitos e o gosto parecido com o do chá verde Aquele chá verde que algumas pessoas tomam aí para ajudar na saúde Até com o intuito de emagrecer um pouco Essa folhinha aqui também pode ajudar É uma fruta que eu nunca provei, sempre tive bastante curiosidade E graças a Mari Tacano, como eu disse, uma grande amiga nossa A gente criou uma amizade muito forte Eu agora vou poder ter o prazer de provar Eu queria pedir para você também apoiar o projeto do Verde na Veia Se você tem aí na sua região frutas nativas ou até mesmo exóticas Que não são tão comuns de se encontrar Envia para a gente, para a gente poder analisar, estudar um pouquinho Fazer o vídeo, divulgar para que mais pessoas conheçam Essa é uma fruta que é tão adaptada ao nosso clima Que eu acredito que poderia estar sendo vendida por aí Ser encontrada na feira, está sendo feito suco, compota Uma variedade de coisas com ela Sem precisar buscar lá do outro lado do mundo Como é o caso de algumas frutas que a gente tanto gosta Dessa forma, diminuindo a pegada do carbono Naquilo que a gente come, naquilo que a gente utiliza na nossa alimentação Eu já vi que muitas pessoas têm várias opiniões sobre o sabor dessa fruta Mas agora eu vou provar e poder dar minha opinião para vocês E falar sobre qual é o gosto dessa frutinha tão interessante que é a calabura Curioso, não consigo descrever muito o gosto dela Mas as que eu provei aqui me lembram um pouco uma mistura de caqui com amendoim Não está tão doce quanto eu li que seriam Quanto eu vi o pessoal comentando Eu vi muita gente dizendo que ela é extremamente doce Comparando ao sabor dela até ao do algodão doce Mas eu não achei, achei que ela tem até um gostinho bem característico de planta mesmo Não de algo industrializado, não de algo como algodão doce E uma plantinha que talvez lembrasse o caqui Um amendoimzinho misturado com o caqui Porque aqui eu provei, pelo menos não está tão doce Não sei se ela é mais vermelhinha, mais docinha Ficaria com um sabor diferente Uma coisa legal é que a partir de agora Então eu vou ter sementes dessas frutinhas Para distribuir pelo verde na veia Quem que tiver interesse em adquirir sementes Eu vou deixar no final desse vídeo mais quatro vídeos E um deles é ensinando um método Para receber sementes aqui do nosso canal Eu agradeço muito para você que assistiu até agora Que Deus abençoe muito o seu dia Aproveita, curte bastante com a sua família Mexe um pouco com a terra que sempre faz bem Um abração, até mais e tchau tchau